Olá, esta é a nossa última videoaula, a videoaula 5 e ela apresentará a importância da segurança no trabalho, o conceito, causas e consequências dos acidentes de trabalho, vamos falar sobre equipamentos de proteção individual e os aspectos legais da segurança no trabalho. Portanto, o objetivo dessa nossa aula é compreender a importância das questões de segurança no trabalho, conceituar acidentes de trabalho, avaliar suas causas e consequências, conceituar e classificar os equipamentos de proteção individual representados pelas siglas EPI e conhecer as principais leis, decretos e normas reguladoras relacionadas à segurança no ambiente de trabalho. Sabemos que a prevenção de acidentes no trabalho não acompanhou o desenvolvimento industrial brasileiro nas últimas décadas. Falta de consciência prevencionista dos trabalhadores, empresários e governo resulta em altas taxas de acidentes. Desta forma, grandes prejuízos para as empresas, para a comunidade e principalmente para os trabalhadores foram causados nos últimos anos. Tudo isso é decorrente da crescente exigência pela busca da qualidade e produtividade, que tem gerado uma enorme pressão sobre a indústria e aquelas que pretendem permanecer ativas em seu segmento, perseguem constantemente a segurança dos trabalhadores, aliada a uma efetiva redução dos custos de produção e permanente satisfação dos consumidores. Entendamos então agora o que são os equipamentos de proteção individual. Eles são designados pelas siglas EPI e são dispositivos de uso pessoal. Eles representam um recurso na impossibilidade do controle efetivo e eliminação de riscos de acidentes de trabalho. Todo EPI deve ter certificado de aprovação, o CA, certificado de registro de fabricante, o CRF, aprovado pela Fundacentro do Ministério do Trabalho, uma vez que seu uso e fornecimento é disciplinado pela Lei 6.514, de 1977. Existem três leis que obrigam a empresa a fornecer EPIs aos seus empregados. São elas a consolidação das leis do trabalho, a CLT, através do seu artigo 166, a NR2 e a NR6. Portanto, toda empresa precisa constituir equipe de segurança de trabalho, porque é exigido por lei. A segurança do trabalho faz com que a empresa se organize, aumentando a produtividade e a qualidade dos produtos, melhorando as relações humanas no trabalho. Fica então uma atividade para essa nossa aula final, que é a produção do Catálogo Fotográfico Digital 2, intitulado Segurança no Ambiente de Trabalho. Neste caso, você deve produzir, assim como você fez no Catálogo Fotográfico Digital 1, um catálogo apresentando situações de uso de EPI versus não uso de EPI. Você tem até o dia 21 de setembro, às 23 horas e 59 minutos, para submeter a sua atividade. Dúvidas? Não esqueça de procurar o seu tutor. Bons estudos!